No mercado pedi a vocês, até pelo amor de Deus, um pacote de arroz, um litro de óleo, meu gente, um pacote de feijão Mãe gente, eu não estou sem condição, eu estou sem nada, sem nada para comer, estou desempregado Estou pedindo a vocês, até pelo amor de Deus, eles me ajudaram Um pacote de arroz, um litro de óleo, um pacote de sal, eles me ajudaram Um pacote de arroz, um pacote de arroz, um pacote de arroz, um pacote de arroz, um pacote de arroz Aí ó, se os que a favor do lockdown aí fechar as empresas, tá vendo aí a situação que tá o país Vocês tu covardemente apoia o lockdown, não vê outra maneira de sair dessa, tá vendo a situação de um pai Entendeu, que fica uma situação complicada, olha aí, tá vendo Vocês governadores, né, perfeito, campada de safado, ladrão Olha como é que tá o povão aí, ó, se empregado, pai de família, tá vendo Olha como é, ó, se empregado, tá vendo aí, ó, se empregado, tá vendo aí, ó, se empregado